Nesse fim de semana o Tudum apresentou várias novidades da Netflix e eu vou te contar aqui quais foram os maiores destaques. Bem-vindos ao IP Drive, o programa de notícias do Omelete, eu sou o Marcelo Follani e preciso dizer que nesse último final de semana rolou o Tudum, o evento da Netflix que além de ter várias experiências imersivas para os fãs, também trouxe toda uma caravana direto de Hollywood. Cara, 50 talentos, a gente teve ali Harry Cavill com seus brações, teve Gal Gadot, tudo isso para falar aí das principais novidades que a gente vê aqui na Netflix muito em breve. Inclusive, você sabe, você que segue o Omelete, não perde nada do que a gente faz por aqui, você sabe que a gente estava aqui ao vivo fazendo, acompanhando tudo que rolou de mais legal lá no Tudum. Ao vivaço, Karol, o John Jedi e eu, a gente estava aqui comentando e trazendo para você os nossos comentários rápidos de tudo que aconteceu. Mas voltando lá para o evento, Harry Cavill apareceu acompanhado da Freya Allen, Anya Chalotra e Joy Batty, que também formam o elenco da série. O Joy, inclusive, que veio para o Brasil na CSXP, você lembra disso, né? Então, eles até deram uma riscada ali no português, o Batty falou, bom dia, todo simpático e tal. A Freya também falou, oi pessoal, mas isso foi, cara, tudo que a galera que estava ali presente, passando frio, queria ouvir, né? Eles queriam realmente essa interação toda com o público. A Netflix também soltou um clipe da terceira temporada, que mostra ali o Gerald City e a Yennefer lutando contra uma porrada de inimigo. O clipe já dá um bom indício do que esperar desse novo ano, que vai ter a família enfrentando uma série de inimigos que estão tentando ali capturar a Ciri. Uma coisa diferente, né? Tipo, várias outras coisas, eles mostraram trailers, teasers e tudo mais, aí eles mostraram uma cena. Uma cena longa, acho que uns três minutinhos, pelo menos, talvez até mais, mostra o que a série tem de melhor e de pior ao mesmo tempo, né? Os cenários, aquela coisa meio parece isopor, os efeitos, né, com fogo e tal, que podia ser melhor, né? Mas, cara, as coreografias de luta estão muito foda, mais uma vez. Então, quem gosta de Witcher, com certeza vai gostar aí dessa terceira temporada. E parece que vai ser uma temporada meio agridoce, né, pros fãs, porque, afinal, essa é a última do Henry Cavill no papel. Vamos lembrar que teve toda aquela treta que ele saiu da série logo depois que ele foi confirmado como Superman. Porém, ele perdeu o papel do Superman logo em seguida. Todo mundo ficou ali, ah, e agora? O que ele vai fazer? Ele vai sobreviver aí do seguro-desemprego? Não sabemos como que ele vai fazer, mas o fato é que a justificativa oficial é que rolou mesmo a diferença criativa entre ele e os criadores da série. O fato é que essa, sim, vai ser a despedida dele e, a partir da quarta temporada, quem assume o papel é o Liam Hemsworth, que já assinou o contrato para duas temporadas. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, né? O Liam não veio, mas o irmão dele, o Chris, estava aqui. Inclusive, está todo pimpão lá no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, postou foto lá do Schwarzenegger. E estava agradecendo muito aos fãs que colocaram o Resgate e o Resgate 2 no top mundial da Netflix nesse fim de semana. Mas, ó, voltando lá para o Tudum, o Keivel mostrou que estava bem triste, né? Não sei se triste a palavra, talvez saudosista, né? Com essa despedida toda. Ele ficou com a voz embargada, ele teve até dificuldade para soltar aquela frase, oh, eu vou sentir muito a falta de vocês, pessoal, não sei o quê. E se você também vai sentir falta do Harry, já marca aí na agenda, dia 29 de julho. Eles vão dividir em duas partes essa terceira temporada de The Witcher. Quem também visitou o Ibirapuera foi o elenco do live action de Avatar, a lenda de Aang. Gordon Coyne, Kim Waiti, o Tawel, Ian Ausley e Dallas Liu, que interpretam o quarteto protagonista. O elenco foi muito simpático, eles estavam muito felizes de estarem ali, né? O intérprete que faz o Zuko falou que estava ansioso para comer churrasco. O público, meu, pirou, né? Tudo que a galera quer saber, o que eles querem comer aqui no Brasil, né? Mas não foi só sobre isso que eles vieram fazer aqui, né? Eles vieram só para comer, eles vieram também para falar justamente da série. E cada um definiu ali o que ele acha, assim, uma palavra-chave para definir o que vai ser essa série em live action de Avatar. O Gordon falou que é equilíbrio, o Liu disse que é família. E aqui o Tio falou que é esperança para ele. Essa última é uma palavra muito boa, né? Considerando que a gente está falando de um projeto que já deu errado como live action nas telonas. Você lembra, né, o que o Shyamalan fez? Você lembra? É melhor a gente esquecer, tá certo. E não é só isso, né? Essa própria série da Netflix já teve troca de showrunner. E os fãs estão fazendo aquele esforço a mais, né? Para tentar realmente manter a esperança que a qualidade vai ser boa. Lembrando que o Michael DiMartine e o Brian Coniesco são os criadores da animação original. Eles iam com uma dice live action também, mas eles saíram também por diferenças criativas. E quem acabou assumindo o posto foi o Albert King de Sleep Hollow. Mas quem está com o pé atrás talvez tenha saído um pouco animado do Tudum. Eu confesso que eu sou um deles, porque o que a gente viu ali é muito bom. O Ian, né, foi questionado sobre quais foram as inspirações para os seus papéis e tranquilizou ali os fãs que estão com receio dos rumos que a adaptação pode ter, né? Tipo, entre o original e essa adaptação nova. E o ator falou que o Soka é realmente, pega como referência os personagens todos que eles tinham no desenho, né? Que já está pronto, que a gente conhece, a gente já ama. Segundo ele, abre aspas aqui, o live action tem super a vibe do original. É tudo que os fãs querem ouvir, certo? Também rolaram ali algumas imagens de divulgação que reforçam toda essa ideia de fidelidade. Porque, óbvio, você pode falar o que quiser, mas que essas imagens estão muito boas, isso é inegável. Dá uma olhada aí no Aang, por exemplo. Cara, ficou perfeito. A gente queria, né, ter um pouquinho mais deles já se movendo, mostrar um pouquinho dos poderes e tal. Mas, realmente, essas imagens dão esperança pra gente. Só lembrando que Avatar, a lenda de Aang, chega em 2024. Não sabemos ainda nem o dia, nem o mês. Outra adaptação de uma animação pra live action foi o esperado One Piece. Cara, todo mundo que é fã de One Piece tava com muito medo do que ia aparecer por ali. O elenco veio em peso pro Brasil. Quem tava lá viu que tinha o Going Mary, né, em tamanho... Não é real, mas, assim, tinha uma réplica reduzida do Going Mary pra galera poder entrar. Tinha uma brincadeira lá dentro. Tinha uns figurinos. Tinha as espadas do Zoro. Cara, tava tudo bem bacana. E a tripulação tava aqui também, né. Eles vieram pro Brasil pra revelar a data de estreia da série. Você anotou aí, ó? 31 de agosto de 2023. Além disso, eles divulgaram também o primeiro teaser do live action que dividiu os fãs. Alguns adoraram, acharam aquilo perfeito. E outros saíram xingando muito no Twitter, né. Afinal, o Twitter existe pra isso. E você, quais são as suas opiniões? De que lado que você ficou aí nessa treta? Conta pra gente aqui nos comentários. Particularmente, gostei. Eu acho que, assim, eu tinha muito medo de, por exemplo, como que ia ficar o efeito do Luffy esticando. Ele jogou ali um gomo-gomo no pistol que ficou bem bacana. Gostei. Se eles usarem aquele mesmo efeito, eu acho que vai funcionar bastante. Porque é isso que a gente quer. E, assim, o que eles mostraram no palco, o elenco, né. O jeito que eles estavam ali no palco, pra mim, eu tô vendido. Então, galera, esses foram alguns destaques do Tudum 2023. E a gente torce pra que vire um hábito, né. E ano que vem a gente veja a Netflix fazendo de novo. Esse evento maravilhoso aí pros fãs aqui do Brasil. Porque a gente mostrou que o fã do Brasileiro realmente é. É ou não é? Então, galera, é isso aí. Obrigado. Quarta-feira a gente volta com mais novidades de cultura pop aqui no Hyperdrive. Ou, em qualquer momento, em uma edição extraordinária. Valeu, até mais. Tchau, tchau.